Como o líder resiliente pode proteger o seu negócio em momento de crise? Nesse momento, crises tanto de âmbito local como mundial e com origens distintas como econômica, política e que envolve risco para a vida da humanidade, como a pandemia Covid-19, colocam em prova a capacidade dos líderes em serem criativos e inovadores para atuarem em seus negócios frente à escassez, novas necessidades de consumo, aos relacionamentos com os colaboradores, os fornecedores, os clientes, os concorrentes, os governos, a comunicação interna e externa, entre outros fatores. Nesse cenário, a inovação se caracteriza pela criação de mecanismos, processos e ferramentas que possibilitem o fortalecimento e a proteção do empreendimento e das pessoas. Os gestores precisam ser e estar mais atentos com o contexto, estudar como a crise interfere, dialogar conjuntamente com a equipe, já que a crise possui alta complexidade, alto impacto, o que produz maior esforço e diferentes perspectivas para encontrar uma solução. A velocidade e a qualidade da resposta à crise são fundamentais para a manutenção do negócio e o pronto atendimento às necessidades da sociedade. Um primeiro passo para a gestão da crise é analisar os eventos, ou seja, identificar quais são os problemas externos e internos do seu negócio. Uma vez estudados os problemas de ordem externa e da operação, se faz necessário confrontá-los com as normas, as leis, a capacidade financeira do negócio, identificar cenários onde a produção pode ser interrompida temporariamente, reduzida ou aumentada para que se faça um plano de ação de resposta à crise. Esse plano deve ser monitorado com periodicidade, se possível contar com indicadores e necessariamente com uma comunicação clara, objetiva, para que todos os envolvidos recebam as informações necessárias. O líder em tempos de gestão de crise, entre outras competências, precisa ser resiliente. Resumidamente, a resiliência pode ser compreendida com uma capacidade de pessoas e organizações superarem a crise e construírem ações positivas a partir de eventos negativos. Isso permitirá a construção de novos aprendizados, fortalecimento do negócio das pessoas e contribuirá com a percepção positiva da empresa perante o mundo. Legenda Adriana Zanotto